Antes de começar, lembrando que estamos no mês de outubro, é o mês do meu aniversário, então cola lá no insta que eu estou dando um gift card por semana, ontem já saiu um, semana que vem tem outro, então vambora, me segue por lá que a gente comemora junto, tamo junto. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. O seguinte gente, tem algumas informações bacanas que eu queria compartilhar com vocês. Primeiramente, a gente tem aqui o evento de outubro no hemisfério norte, o nosso primavera aqui no hemisfério sul. E olha, com isso a gente tem algumas quests que eu queria compartilhar com vocês, tá? São três quests só. Se você pegar cinco pokémons do tipo grama, ou planta no caso, você encontra o Vulpix, que pode vir shiny. Se você pegar cinco pokémons do tipo normal, você vai ganhar cinco raspberry, fruta frango. Se você capturar cinco pokémons do tipo venenoso, você vai encontrar cinco abacaxis. E é isso. São essas aí as quests que você vai encontrar pra fazer, beleza? O que mais temos de bom? Bom, temos também uma caixinha, que essa caixinha também é por conta do evento. Tá vindo três incensos, dez pokébolas, três lucky eggs e dez abacaxis. Não acho que vale a pena. Não comprem, tá? Porque realmente tá de longe ruim. Compre os incensos à parte, que você compra por muito mais barato e vem muito mais incenso, beleza? Bom, em questão do que mais, temos também novos pokémons Shadow, que foram adicionados nas suas respectivas evoluções também. Dentro do código do jogo, são eles Slowpoke, Aerodaptor, Ropip, Ted Ursa, Skarmory, Kabuto e Aepon. Gosto muito da ideia do Aerodaptor e do Skarmory, já que o Aerodaptor vai ser um ótimo pokémon pro tipo da Copa Voadora. E o Skarmory também, além disso, também é muito bom na Grande Liga, tá? Então, fica aí essa dica pra vocês. Provavelmente muito em breve vão ter mudanças. E pra completar, a gente também tem informações sobre o dia da Copa Voadora, que foi adiada, mas a gente já tem uma nova data, tá? A nova data vai ser dia 5 de novembro. Você vai poder batalhar 100 vezes, tá? Durante esse período, desse dia 5 de novembro. Vai começar das 6 horas da tarde e vai até meia-noite. Então, você tem 6 horas pra batalhar 100 vezes. A gente vai tá fazendo isso aqui, com certeza, em live. Fechou? Então, além disso, pra você se preparar nessa Flying Cup, que vai ser nessa batalha aí, desse dia especial, você pode clicar no card e conferir aí quais são os melhores pokémon pra você se dar bem nesse dia. Bom, essa é a informação do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso eu deixe alguma coisa passar, comenta aqui embaixo. Não se esqueça, você pode se inscrever. É de graça. Tem dois vídeos na tela. Você pode assistir outro e também tem minhas redes sociais. Me segue por lá. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau!